Bom, o Brasil todo já tomou conhecimento, as mães que hoje se organizaram no Brasil, diversas organizações de mães em defesa dos seus filhos já se pronunciaram, outras estão se pronunciando. Penso que todas as lideranças conservadoras desse país, sejam católicos, evangélicos e espíritas que zelam pela defesa da criança, também precisa se manifestar. A editora Globo vai lançar um livro da escritora Xuxa Menengel, aquela mesmo que foi para a cama num filme com um garotinho pequenininho e que na época da CPI, da pedofilia, se tornou a defensora do Disque 100, penso que para poder apagar aquilo lá. E quando a gente criou a lei Joana Maranhão, que tornou o abuso de criança uma ação civil pública, não mais uma ação escondida como era antigamente, a criança abusada podia denunciar, ela vai publicamente e diz aos 49 anos que foi abusada pelo namorado da avó. Então essa Rainha dos Bastidos, que tornou a Rainha do Disque 100 também, sem ter o mínimo conhecimento do Disque 100, que é um Disque que atende-se no call center lá dentro do Ministério da Justiça, era assim no governo da senhora Dilma, do governo do senhor Lula, senhor Fernando Henrique Cardoso, e aquela denúncia que é anotada por uma pessoa terceirizada, que depois vai para o PGR, que manda para o procurador dos estados, que depois vai mandar para os municípios. Quem diz que assim fica esperando a solução, ele não vem assim. Vai para a delegacia, você vai para o Ministério Público, você vai ao Conselho Tutelar, que é muito mais importante do que tudo isso, que nem ela tinha conhecimento, mas se tornou divulgadora. Como eu sou, fui o relator da lei que tornou crime hediondo, crime de pedofilia no Brasil, e é uma luta de vida, uma luta constante minha e de todos vocês brasileiros, ela vai lançar um livro infantil com a temática GLBT. Moça, Deus criou macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea isso não é religião, isso é ciência. E criança tem que ser respeitada no seu psicológico, no seu moral, no seu emocional. Então, o seu livro, Tata, para a criança, trata sobre uma temática GLBT. Então, é hora de nós nos levantarmos, hoje existem as redes sociais, nos juntarmos, nos fortalecermos e levantar a nossa voz com essa história que eu acho tão esdrúxula e tão indigna, sabe? Para quem quer tratar de questões de criança sem respeitar o emocional, psicológico e moral de uma criança. Tá aí esse vídeo dela mesmo falando sobre o seu livro, né? Matemática GLBT. Vai aqui o meu descontentamento e convocar o Brasil para que revele também o seu descontentamento, porque criança nasceu para ser amada a senhora Neneghel e não para ser abusada. Muito mais esses cinco livros infantis, que aliás um, agora eu estou vendo a camiseta, está com um arco-íris aí. Tem um que é o meu chocó, que é a história da Maia, que é de uma menina arco-íris, uma menina que tem duas mães, que é minha filhada. E aí eu fiz esse livro também pensando em tudo que a gente está passando, tanto preconceito, tanta discriminação, tanta gente julgando as pessoas pelas suas escolhas ou pelas suas condições ou pelas suas vontades. E aí eu tentei colocar de uma maneira lúdica, bonita, que as crianças possam entender que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí daí eu fui para outras coisas, falando sobre o veganismo também, sobre a importância da criança olhar para o bichinho e não ser aquela coisa especista, dizer, eu gosto de cachorro e gato, mas eu não estou nem aí para a vaca, para a galinha ou para o peixinho. E aí também botei dessa maneira e eu acho que eu vou conseguir chegar onde eu quero. TV Creepy Yuna